Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Carolina e da Estrela Dourada Terapias. E hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem um chá de canela. Roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos lá. Como fazer um chá de canela? É muito simples, tá? Mas o mais importante nesse chá é saber o porquê você está utilizando o chá de canela. Então, assim, eu vou falar para vocês algumas indicações, tá? São muitas indicações, mas eu vou falar as que eu acho importantes nesse momento. O chá de canela ajuda a prevenir diabetes, auxilia na pressão arterial, auxilia no controle do seu colesterol, auxilia também a emagrecer, acreditem, o chá de canela auxilia no emagrecimento. E também em resfriados, tá? Eu vejo muitas pessoas falando sobre o chá de canela de outras formas e tudo mais, mas eu vou ensinar aqui no canal para vocês a forma como eu aprendi a fazer e que normalmente eu utilizo na minha casa, para mim, para minha família, né? E indico para as pessoas que estão próximas a mim. Bom, você vai ferver a água, tá? No fogo. O ideal é que você utilize um litro de água para duas canelas em pau. Por quê? A canela, ela é muito forte e se você utiliza muito da canela, ao invés de auxiliar você no processo, ela pode acabar te prejudicando pelo excesso da ingestão. Então, é indicado que sejam somente duas canelas em pau. Você vai ferver essa água no fogo. Quando levantar a fervura, você vai incluir duas canelas em pau e vai abafar desligando o fogo. Deixa lá por uns 10, 15 minutos até esfriar, até que fique uma temperatura boa para você poder tomar o chá, mas também para que ela consiga absorver a essência, toda a energia que a canela traz para te auxiliar na sua saúde. Esse chá, ele é muito utilizado, principalmente no momento que estamos vivendo, né? Com a questão do estresse, depressão, melancolia. Isso auxilia também a trazer um pouco mais de alegria para a sua vida. E é isso. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, da nossa playlist de chás e banhos. Eu peço que se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Gratidão. Axé. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri